Os alagamentos e deslizamentos registrados em diferentes regiões de Florianópolis nos últimos meses chamaram a atenção do Ministério Público. Para que a situação das comunidades atingidas não seja agravada, um fórum para discussão de medidas de prevenção para áreas de risco foi definido. Acho que a gente larga na frente, a gente tem que aprender com as lições, mesmo amargas, do que a gente viu agora recentemente Brasil afora. E é isso que a gente trouxe todo mundo aqui hoje para construir. Construir soluções para esse problema, que ainda pode ser contornado. As medidas de prevenção discutidas hoje no Ministério Público de Santa Catarina devem ser intensificadas em Florianópolis com programas habitacionais. O intuito é conter possíveis desastres em áreas de risco e dar dignidade às famílias com a relocação desses grupos. A Defesa Civil apresentou dados do plano de contenção de desastres solicitado pelo Ministério Público. Os números mostram redução de pessoas em risco alto ou muito alto nos últimos 10 anos. Foi de quase 9 mil para pouco mais de 5 mil pessoas. As ações devem começar pelo norte da cidade, que vai servir de teste para as demais medidas. Hoje nós estamos mais concentrados em relação às áreas de alagamento, que constituem o principal problema de Florianópolis e que vêm sendo atacadas através do Pacto do Saneamento e das obras de macrodenanagem que já estão em andamento. Além disso, a gente pretende trazer a preocupação com a questão da erosão costeira, que é outra questão que, embora fuja um pouco do foco principal inicial da reunião, precisa entrar no foco de atenção da cidade e os órgãos precisam se debruçar sobre isso pensando no futuro. Outras comunidades como Vila União, Papaquara e Morro do Mosquito também devem ser atendidas. Nesta primeira fase, a intenção é investir em medidas de contenção sem que as famílias precisem deixar as casas. O programa para a realização das ações preventivas ainda não foi definido, mas deve ser entregue no primeiro semestre de 2023. É um trabalho que vai ser desenvolvido ao longo não só desse ano, mas de vários outros anos, dada a sua complexidade. Talvez de reuniões mensais ou de inspeções mensais a esses locais de risco.